A cidade está murada Já não encontro mais a entrada Para a vida plena Os problemas me sufocam Já não consigo achar uma saída As barreiras são tão altas Mas eu não vou desanimar Preciso ouvir a voz de Deus Me pôr a caminho E elevar o meu clamor ao céu As muralhas não resistiram A ação de Deus E ao tumor do povo escondido As barreiras cairão As correntes quebrarão Ao clamar o santo O nome do Senhor A cidade está murada Já não encontro mais a entrada Para a vida plena Problemas me sufocam Já não consigo achar uma saída As barreiras são tão altas Mas eu não vou desanimar Preciso ouvir a voz A ação de Deus De Deus me pôr a caminho E elevar o meu clamor ao céu As muradas não resistiram A ação de Deus E ao clamor do povo escondido As barreiras cairão As correntes quebrarão Ao clamar o santo O nome do Senhor Nenhuma barreira Nenhuma muralha resistiram Ao nome de Jesus Por isso clame Jesus 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 As muradas não resistirão A ação de Deus e ao clamor do povo escolhido As barreiras cairão, as correntes quebrarão Ao clamar o santo nome do Senhor As muradas não resistirão A ação de Deus e ao clamor do povo escolhido As barreiras cairão, as correntes quebrarão Ao clamar o santo nome do Senhor O clamor do povo escolhido O clamor do povo escolhido O clamor do povo escolhido